Você chegou agora e tá querendo rodar de mim A minha vida não é eu Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Eu não sou obrigada a viver da minha vida A minha vida não é eu Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Eu não sou obrigada a viver da minha satisfação A minha vida não é eu Tomei assim, não se não há assim Se eu vou resolver Eu nunca te mirei E te amarelo pra sempre pra voltar Te leva que eu vou ter você a continuar Tô te mandando embora Não me lembro de lá, vou no cato Hoje na hora que eu já vi você de namorado Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tentando a minha cama e que desculpa a me ser Tô te mandando embora Basta! Não perdi com dor Com o gato Tô de cara Que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu iria gritar a lançar Que eu ia virar Com o gato Com o gato Que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Mesmo que o gato Só quer ver o gato Com o gato Com o gato Que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu iria gritar a lançar Com o gato Com o gato Com o gato Que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu iria gritar a lançar Que eu ia virar Com o gato Com o gato Com o gato